Eu sempre me sentia acolhida pela igreja católica, porque eu fazia teatro e vanei o coordenador. E aí eu sempre me sentia muito acolhida, não me sentia nenhum preconceito nenhum. Eu participava da igreja e tal, de tudo. Inclusive eu ia... como é o nome do que negócio? Coroar? Não, que negócio que tem a... Crisma? Não, que tem um que ganha um terço. Sei, mas não sei o nome. Eu não sei não. É tipo uma crisma. É tipo uma crisma. Primeira croma comunhão? Não sei. Batismo. Esqueci o nome agora. Enfim. Eu ia fazer isso e aí falaram assim. Tipo, já era bem resolvida comigo. Eu já tinha uns 15 anos. Mas isso era o que? Tipo uma confirmação do catolicismo? Não. Eu ia fazer e falaram que pra eu fazer eu tinha que deixar de seguir. Você não pode seguir. Você tem que se arrepender. E aí... Como eles acham que é assim fácil. E aí eu... Como eu já era bem resolvida com a minha vida, né? Com 13 anos eu já tinha me assumido. E aí eu disse... Não vou mais. Eu não sei o que eu sou. E aí eu saí da igreja. Depois da transição eu frequento apenas a procissão quando estou em mim santo. É... Comigo... Mas eu tenho uma fé muito grande. Eu... Eu sou batizado. Nós somos. Você é batizado? Não. Ah. Eu sou batizado na igreja católica. Mas o batismo sem o nosso consentimento, né? Que é aquele batismo tradicional de quando você é criança tem que batizar por conta da quaresca. Senão o lobisomem vem pegar. É... É... Eu frequentava muito também. Eu sou... Crismado. Mas tem anterior que é a primeira comunhão. Isso eu fiz tudo. Fiz catequese vários anos. Eu adorava. Eu adorava a igreja católica. Só que chegou um determinado momento que eu não... Eu comecei a não me identificar mais. E... Comecei também a não me identificar com as pessoas que estavam dentro. Porque eram pessoas que não expressavam, mas nos olhavam com... Nos olhavam e falavam, mas eu estou falando de mim. Com o olhar de julgamento. E isso me fez me distanciar da igreja católica. Hoje em dia eu me considero agnóstico. Eu tenho uma fé muito grande. Eu acredito muito em Deus. Também frequento os eventos da igreja católica durante a Semana Santa. Porque é uma tradição muito forte na nossa cidade de Monsanto. É mais tradição do que religião. Isso. É... Respeito, tudo mais. Mas não frequento mais a igreja católica. E não me considero católico. Hoje em dia. Você também acredita? Você é cristão? Eu acredito em Deus? Eu sou... Na verdade eu não sei o que eu sou. É... Seria agnóstico quando eu acredito em diversas coisas. Tipo, eu acredito em Imanjá. Acredito em Maria. Acredito em Jesus. Esses são os três que eu mais acredito. Tipo assim... Na verdade eu sou o que eu sinto. Tipo assim... Se eu sentir que tá ali. Que é por mim. É isso que eu encontro nos meus deuses. Eu também sou essa pegada. Eu tenho um amigo meu que inclusive tá aqui. Eu sinto uma conexão muito forte com Imanjá. Com uma... Me sinto muito protegida. Pra mim... E eu acho que isso nem deve ser uma regra de tipo... Você é o quê? Eu acho que você pode sentir as coisas. E estar aberto a sentir outras coisas também. Tem um agnóstico seria acreditar em diversas coisas ou não acreditar em nada? Acreditar em Deus. Em Deus. Especificamente. É. Mas não na figura... Deus na figura masculina, naquilo que... E o jogador que tá lá em cima de uma nuvem... Isso. Um cabelinho grande. Eu acho que Deus... Tem uma pele... Tem... Eu acho que Deus é muito particular. Também acho. E a figura dele também. Então você pode imaginar Deus personificando ele. Mas o meu Deus pode ser de uma forma diferente. Eu posso enxergar ele como... Não... Não preciso enxergar, mas eu posso sentir. Eu posso receber ele como uma energia. Então isso de personificar... Acho que já ficou um pouquinho pra trás. É pessoal. Pessoal. Eu também penso pra você. Eu acho que você falou sobre a igreja católica. E eu concordo muito. Se tem lugares onde a gente vai em busca de algo... Pessoal. De algo mais pessoal, mais íntimo. E é um dos lugares que a gente se sente mais julgados. Na igreja católica eu me sinto muito assim também. Pra... Tipo até na vestimenta. Você tem que estar sempre bem vestido. Você sempre tem que seguir ali uma regra. Porque as pessoas vão estar te olhando. Se você chega dois minutos ali... Se você chega em qualquer horário da missa, todo mundo vai olhar pra você. As pessoas... As pessoas que deveriam estar prestando atenção na missa... Acabam prestando atenção pra você. Acabam prestando atenção mais em você. E se você tá frequente ali na igreja, você sente um julgamento tão forte... É tipo como se você não merecesse estar ali, né? Tipo... Sim. Você não deve estar aqui. Por que você tá aqui? Por que você tá aqui? E tem um... Eu não sei se você sente isso, Jade. Mas... Porque você frequentava mais a igreja católica. Pra vocês... Só pra vacilar. Tchau.